Os lojistas, né? Tá bem melhor pra se andar, né? Pra se comprar. Show de bola. A retirada é fruto de um acordo entre a prefeitura e os lojistas. Em contrapartida, o município vai melhorar a coleta de lixo na área e reformar as calçadas. Mesmo assim, alguns comerciantes temem que recolher as roupas para dentro das lojas faça as vendas diminuírem. As pessoas que estão acostumadas a fazer compra no comércio aqui, eles se sentem constrangidos de entrar na loja. Nem todo mundo gosta de entrar. E quando tá aí na frente, na banca, eles gostam de mexer, se animam, né? Pra fazer as suas compras. Agora, se os consumidores pensarem como a Eleida, os lojistas podem ficar tranquilos. Para ela, com as araras dentro dos estabelecimentos, fica até melhor pra comprar. É uma opção, porque pelo menos tem espaço pros compradores, né? Ficava muito tumultuado, a gente não tinha condições de avaliar as coisas, né? Verificar os preços, tudinho. Agora não, tá ótimo. Agora à tarde, o prefeito de Manaus convocou uma entrevista coletiva para falar sobre as medidas que vai tomar para evitar as consequências de uma paralisação de ônibus, como foi especulado hoje na cidade. O prefeito Arto Neto disse estar preocupado com uma possível greve dos rodoviários. Ele já conversou com os representantes do sindicato e garantiu estar preparado para enfrentar uma paralisação. Inclusive, eu faço uma distinção entre greve, que no caso de um serviço essencial como transporte, ela tem mil rituais a serem cumpridos, mas greve mesmo é quando uma categoria decide, pela maioria forte dos seus membros, ela decide paralisar o serviço. Outra é quando 10 pessoas, 12 pessoas, dizem, ah, vou obrigar todo mundo a parar, porque nós 12 aqui querendo. Vocês 12, vocês 12 não são maioria, não nem podem parar uma cidade de 2 milhões de habitantes. Não, pelo menos enquanto eu governar. Mas ele reclamou por não ter sido procurado pelos empresários do transporte coletivo. E enquanto essa conversa não acontece, o reajuste da tarifa de ônibus fica indefinido. Eu tenho que abrir uma conversa muito ampla, estou pronto para isso, e essa conversa passa por mil assuntos, mil temas. Um deles é a questão tarifária, que para mim um dia tem que ser aumentada assim, porque tudo mais sobe, sobe carne, sobe peixe, sobe cinema, sobe coca-cola, sobe cigarro, um dia sobe a tarifa. Agora, depois de acertarmos uma porção de coisas, não assim de longe, como se houvesse uma pressão absurda, a qual tivesse que ceder o prefeito da cidade. A principal mudança anunciada pelo prefeito é em relação ao tráfego de garretas na cidade de Manaus. Através de um decreto, ele vai restringir a circulação desses veículos de grande porte, nos horários de pico. Eles só poderão circular à noite. Os horários ainda vão ser definidos pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos. O fato é que quem descumprir essa determinação vai ser multado. A praia da Ponta Negra não podia ter sido inaugurada. A notícia foi divulgada hoje durante uma visita técnica. O prefeito Arthur Neto, que esteve no local pela manhã, criticou a gestão anterior, mas não definiu data para a reabertura do local. A segunda etapa da Ponta Negra só deve ser concluída em dezembro. Segundo a equipe responsável pela avaliação técnica, ainda faltam 75% da obra, que inclui 27 mil metros quadrados de calçada e mais praia. Mas a abertura do balneário em frente ao anfiteatro pode acontecer antes. Tudo vai depender da assinatura de um termo de ajustamento de conduta entre a prefeitura e a empresa responsável. Nós vamos definir os objetivos de cada órgão. O que a Implurbi vai ter que fazer, o que a Seminf vai ter que fazer, o que a empresa vai ter que fazer. Até porque surgiu a ideia, inclusive, de colocar uma ambulância aqui 24 horas. O que deve demorar é o treinamento dos salva-vidas e de todos os aparatos, de todos os equipamentos, até a colocação de quadriciclo para acelerar o deslocamento deles e de jet skis. Durante a visita, tanto os empresários quanto os técnicos da prefeitura informaram que o laudo de conclusão da primeira etapa da Ponta Negra, que inclui também a área da praia, só foi assinado e emitido no dia 21 de dezembro. Isso significa que a praia foi aberta pelo menos seis meses antes desse documento estar pronto. O laudo de conclusão é o documento oficial, que atesta que a obra atende todas as condições do contrato. A praia só pode ser utilizada depois que o laudo de entrega, dando como a concepção do projeto, a estabilidade da praia, foi entrega pela construtora. Mas mesmo sem ele, a praia foi reaberta em junho para os banhistas. De lá para cá, 13 pessoas morreram afogadas no local. Ainda assim, os empresários garantem que a obra atende todas as normas de segurança. Total credibilidade contra o deslizamento, cisalhamento, ou seja, a obra não tem problema de engenharia, nós garantimos isto. Arthur Neto prefere a prudência. Não revelou quando a faixa de areia vai estar liberada. Disse apenas que vai regular o consumo de bebidas alcoólicas e proibir o acesso à praia durante a noite. Questionado sobre a abertura do balneário antes da obra estar definitivamente pronta, o que aconteceu no ano passado, ele foi taxativo. Para mim foi uma atitude equivocada da gestão anterior. Nós só abriremos a praia quando tivermos absoluta convicção de que nós teremos reduzido ao mínimo o risco de afogamento aqui nessa área. Não consigo achar normal, então vamos tomar medidas bastante drásticas. E com a interdição da Ponta Negra, o novo ponte dos banhistas fica na cabeceira da Ponte Rio Negro. O problema é que no lugar falta segurança e sobra sujeira. Quem vai para a estrada de Iranduba, assim que passa pela Ponte Rio Negro, percebe vários carros estacionados no acostamento. Todo mundo vem em busca da mesma coisa, tomar banho de rio. Roberto trouxe os amigos turistas para conhecerem o novo balneário que está cada vez mais popular. Estou mostrando para eles algumas belezas da nossa terra aqui, que é o nosso rio, as nossas estradas. A vista do lugar é bonita, mas aqui nem tudo é beleza. O lixo está espalhado por todo canto, garrafa, lata e até prato descartável. Doraleia, incomodada com a sujeira, veio aqui no sábado tentar limpar o local. Muito lixo, dedo absorvente, fralda descartável, entendeu? Que eu acho isso absurdo. Calcinha, cueca, não sei se tomaram banho e quando secou, né? E agora que está aparecendo na praia, aí eu acho que não é legal. Não custa nada, não presta mais, põe no saquinho. E se sobra lixo, falta segurança. No lugar não tem salva-vidas, mas assim como era na Ponta Negra, os banhistas insistem em beber muito, mesmo estando com criança. Bebeu? Muito. Desde ontem eu estou bebendo ainda. Mas não é perigoso estar com criança? Não, por isso, eu estou atendendo por causa deles, entendeu? E no lugar onde não faltam problemas, Dona Dora encontrou uma solução para aumentar a renda. Ela foi a primeira a instalar uma barraca de comida e agora espera faturar. Está dando muita gente, é um meio bom de a gente ganhar um dinheirinho a mais, né? E dá muita gente, assim, eu vim aqui no feriado, não tinha quase ninguém vendendo comida, tinha muita gente com fome. Aí eu resolvi vir para cá, que eu gosto de trabalhar com isso, né? Com comida. Mesmo em recesso, os vereadores já estão se movimentando nos bastidores da casa. Eles têm reunião marcada na quarta-feira para discutir assuntos importantes. Movimento, por enquanto, só nos corredores e gabinetes. E não é difícil perceber que o período é de transição na Câmara Municipal de Manaus. Uma das providências da direção da casa foi formar uma comissão para investigar onde estão os móveis comprados em dezembro. Porque nós não temos móveis novos na casa. Nós precisamos de móveis, nós temos computadores velhos, nós temos com mesas velhas, nós temos com cadeiras velhas na casa. E nós não temos esses móveis novos na casa. Então, nós conhecemos pela imprensa e no levantamento da casa também, que houve solicitação de móveis novos na casa. E o meu próprio gabinete não tem móveis novos. Já o plenário está às escuras. Mas essa calmaria tem um prazo para acabar. E é nesta quarta-feira. O presidente da Câmara, o vereador Bosco Saraiva, convocou uma reunião extraordinária entre os vereadores. Para definir duas pautas. A primeira é a formação das comissões técnicas da casa. E a segunda é a análise do pedido do prefeito Arthur Neto para a redução dos salários dele e do vice. De princípio, não se observa nenhuma inconstitucionalidade na medida em que este ato é uma iniciativa de quem seria o beneficiário deste aumento. A iniciarmos esta reunião na quarta, muito provavelmente na quinta-feira esse assunto deverá estar encerrado. Mas é a formação das comissões que deixa os vereadores preocupados. Porque envolve articulações e costura de alianças políticas. O que está se discutindo é exatamente o tamanho de cada partido. E de uma certa maneira também a participação desses partidos nas comissões. Nelto Corrêa, nós vimos aí o presidente da casa muito confiante para essa reunião extraordinária. Mas existe a possibilidade dela ser considerada nula? Há essa possibilidade e há esse entendimento de que se não houver a formação das comissões antes da sessão extraordinária, essa sessão poderá não ter validade. Mas ele está confiante, Nerissa, mas está com uma certa cautela. Eu conversei agora há pouco com ele e o presidente Bosco Saraiva disse que as comissões vão ser formadas antes mesmo da sessão começar. Nelto, e essa afirmação do ex-presidente da casa, Isaac Tayar, que afirma que Arthur sabia desse reajuste e até concordou. Ele sabia mesmo, Nelto? Olha, é impossível que o prefeito não tenha sabido dessa articulação, vamos dizer assim. Era uma relação entre prefeito eleito e presidente da Câmara Municipal de Manaus. E ele próprio tratou aí de fazer essa afirmação dizendo que foi feito do jeito que foi solicitado a ele. E hoje já sustentou isso, Nerissa. Ligou pra gente sustentando o que ele afirmou na entrevista que foi manchete de hoje do jornal A Crítica. E o detalhe é que essa polêmica tomou conta hoje dos batidores da Câmara Municipal de Manaus. E eu vou contar os detalhes dessa querela amanhã no Jornal A Crítica. Ok, Nelto, muito obrigada. Duas toneladas de medicamentos foram jogadas no lixão do município de Manaquiri, a cerca de 60 quilômetros da capital. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura do município, os remédios foram encontrados durante uma limpeza de rotina porque o lixo já estava tomando conta da pista de acesso à cidade. Muitos medicamentos ainda estavam dentro do prazo de validade. Por isso, o caso foi levado à Delegacia do Meio Ambiente e à Anvisa para que seja investigado quem jogou o material no lixo. Onassis de Oliveira foi preso depois de assaltar uma mulher dentro de um ônibus. Ele chegou a ser acredido pelos passageiros. O acusado já tinha passagem pela polícia por furto e roubo qualificado e foi levado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Francisco Chagas Filho, fugitivo do compagem, onde cumpria pena por homicídio, foi recapturado pela terceira vez depois de uma denúncia anônima. Ele estava no Terminal 3, na Cidade Nova, e não resistiu à prisão. Quatro homens armados invadiram esta casa no Grande Vitória, onde havia um casal e uma criança. Eles fizeram o dono da casa refém e fugiram com ele no carro da família. O carro foi usado no assalto a este posto de gasolina. Só então, o homem foi liberado. O bando está fragido. Bandidos arrombaram a janela da Fundação de Apoio à Pessoa com Deficiência e levaram dois bebedouros, uma TV e um frigobar. Esta foi a sétima vez que a fada foi assaltada. Embora bem conhecida dos amazonenses, as chuvas torrenciais dos últimos dias incomodam e ainda causam muitos transtornos. E segundo a meteorologia, isso é só o começo. Uma hora faz sol, logo em seguida fica nublado. E em alguns minutos, chove. E muito. Essa variação climática é comum nesta época do ano em Manaus. E de acordo com a chefe do Instituto de Meteorologia, nos últimos três meses, já choveu bem acima da média para o período. Diminuiu até no final do ano passado o número de dias com chuva. Mas em compensação, os poucos dias que choveu, choveu grande volume, né? Como por exemplo, Itacoatiara, Aparentis, alguns municípios aí que eu posso citar, que em um único dia, em poucas horas, choveu mais de 100 milímetros. Quem está acostumado não sai de casa sem o guarda-chuva. Essa dona de casa estava procurando um novo para suportar esse período. E aqui é um item bem necessário, né? Com certeza. Para chuva, para sol. Já os menos precavidos viram clientes dos ambulantes, que aproveitam os temporais para lucrar. É uma média de 4 dúzias mesmo, o dia sendo chuvoso, né? A gente coloca aqui na banca e aí às vezes eu saio até o terminal para vender, aproveitar, né? Porque aí o pessoal não pode atravessar, né? A gente vai no terminal para vender um pouquinho. Mas há quem sofra prejuízos com as fortes chuvas. Principalmente quem está fazendo uma reforma na casa. Segundo este mestre de obras, a época é a menos propícia e o trabalho é dobrado para os pedreiros. A gente gasta muito material, perde muito material e a gente trabalha pouco. Porque a gente não tem tempo seguinte para... Um dia trabalha, outro dia não trabalha, né? O operário seguinte que vem para trabalhar, um dia, outro dia não vem mais. Porque chove muito, né? Perde dinheiro, perde tempo. E as previsões do IMET não são nada animadoras. Principalmente para quem está construindo. Segundo o Instituto, deve chover acima da média na região metropolitana de Manaus e em outros 10 municípios até o mês de maio. Aqui para Manaus, poderemos esperar aí chuvas em torno de 20 a 30% acima da média. E quem quer escapar das chuvas nesse mês de férias e vai pegar a estrada, precisa tomar alguns cuidados para garantir a segurança. Levar o carro para uma revisão na oficina antes de viajar pode evitar muita dor de cabeça. Seu João acompanha de perto o mecânico que está revisando o carro dele. O cuidado tem motivo. Ele vai pegar a estrada rumo à Venezuela. São mais de dois dias ao volante. As férias começam na oficina. Toda vez que eu viajo, eu me preocupo com esse detalhe. Trago o carro para a revisão, faço, troco tudo que precisa ser trocado. Aí eu viajo tranquilo, viajo descansado, de que só vai acontecer, só pode acontecer alguma coisa se eu realmente vier cometer algum tipo de erro, mas não pelo carro em si. E ele está certo. A precaução é essencial para quem vai viajar. Segundo o Conselho Nacional de Trânsito, numa revisão devem ser avaliados freios, suspensão, injeção, parte elétrica, pneus, extintor, temperatura do motor e limpador de para-brisa. Nas oficinas, o serviço varia de 100 a 300 reais. A procura aumenta no período de férias. A procura aumenta em uma média de 10% no período de férias, né? E aqui vai uma dica de quem tem experiência nas estradas para evitar acidentes. Eu não me preocupo em sair cedo. Quanto mais tarde eu sair, para mim é melhor. Pô, vou sair 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. Acabo que essas 2 horas vai fazer falta lá no final da viagem, aí vai ficar alcançado. Então eu faço ao contrário, eu durmo bem, acordo bem, próprio vejo já bem. No que depender do carro, seu João vai ter uma viagem tranquila. Agora o carro está ok, agora pode seguir viagem, ok? Olha, e se pegar a estrada rumo à Venezuela de carro já exige alguns cuidados, imagine de bicicleta. Isso é o que dois amigos aqui da capital pretendem fazer. A repórter Carla Chaves traz os detalhes. Quem não sonha em dar a volta ao mundo? Ou pelo menos conhecer um país diferente? Bom, no caso aqui de Manaus, uma das preferências é a Venezuela. Agora, que tal ir para a Venezuela andando de bicicleta? Acha loucura? Olha, eles não acham não, viu? Alex Nobre, Caio Soares, que ideia é essa? É, pois é, né? A gente sempre teve essa ideia de fazer viagens em cima da bicicleta. A minha vida, eu acho que a do Alex também, sempre foi, teve uma bicicleta do lado ali. Então a gente fazendo passeios e viagens próximas aqui de Manaus, a gente foi começando a ter ideia de ir para mais longe. Agora, para fazer essa viagem, eles foram em busca de patrocínio e também confeccionaram, né? Esses acessórios, esses souvenirzinhos para vender e conseguir ganhar dinheiro. Agora não deu muito certo, né Alex? Não deu muito certo, porque a gente fez as bicicletas e aí a gente resolveu vender essas bicicletas de carro. E aí a gente gastou mais combustível e aí acabou a grana. Tinha que ter ido vender de bicicleta. Isso, era para ter vindo de bicicleta. Olha, o Alex está começando a organizar o que eles vão comer na estrada. Agora, eu estou vendo que tem muito macarrão instantâneo, biscoito e salsicha em lata, né? Isso, porque são as coisas mais práticas para a gente preparar na estrada durante a viagem. O que você acha dessa ideia do pai ir para a Venezuela, 1.600 quilômetros de bicicleta? É um pouquinho de loucura, mas é bem legal. 1.600 quilômetros, 25 dias de viagem, que começa amanhã às 6 horas, né? Boa sorte. Muito obrigado e queria agradecer ao seu Vandels, dar mais uma etiqueta e o Evaristo Joia. Ok, gente, antes de eles começarem a aventura, sempre dá para dar uma última pedalada, né? Carla Chaves, para o Acrítica na TV. Boa viagem para eles. E essa edição da Acrítica na TV termina aqui. Para você é uma excelente noite, a gente se encontra amanhã, logo depois do Cidade Alerta. Até lá. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri